Fala galera, Fala Mundi Balls Deck com vocês e vamos com mais Iconoclasts. Última vez a gente encontrou coisas para explorar, agora a gente vai explorar elas. Basicamente é isso que eu tenho para dizer antes da gente começar. É isso aí, já se inscreve no canal, deixa o joinha, aquele processo de... Comenta aí também que vocês estão achando tradução. Tudo isso ajuda o algoritmo do YouTube, que ajuda eu, que ajuda o canal, que ajuda a gente a continuar trazendo jogos em português. É mais ou menos essa soma. Isso aí. E o que eu tenho... Qual que eu sei? Esse. Mas eu tenho que explorar o fundo do oceano. Estamos aqui novamente, já estou com os dois por mão. E como a gente tem uma chave de... De coisa elétrica, dá para a gente carregar ela. Deveria ter uma forma da gente pular, girar ela, carregar o corpo eletricamente. E aí com esse corpo carregado eletricamente dentro da água, assim, pelo menos instantaneamente, você gera um processo de eletrólise que separa os átomos de oxigênio dos átomos de hidrogênio da água. E você consegue um bustzinho de respiração. Seria legal. É assim que a eletrólise funciona? Provavelmente não. Eu estou falando besteira? Provavelmente sim. Mas é uma besteira legal. Porque realmente faz isso. A eletrólise funciona. Não para respirar. Eu acho. Bom, aqui é o cafofo que a gente tem que explorar. Tem uns três tranhos. Para começar. Deixa eu até trocar de arma. Eu não sei o que eu ia enfrentar aqui. Espera aí. Começar uma jornada bem descansado. Eu gostaria que tivesse uma estátua. Eu tirei esses pulmão, mas... detalhes. Isso tem cara de área de boss. Isso tem muito cara. Sabe o... Como é que é o nome dela? Nossa, me fugiu agora. A... Não é a Laracna que está em Senhor dos Anéis. Lá no Covil. A Laracna é a rainha das aranhas. É a Laracna. Tá, jogo. Você está me falando... Que tem toda essa área no fundo do oceano. Mas não tem nada nela. Você ousa... Mentir na caruda, assim. Vai que tem que passar um diazinho. Tem que ter alguma coisa. Três... Três é um número cabalístico. Três cochilinho. Bem... O que que tem aqui? Pra que que existe esse lugar? Por que que fizeram isso comigo? Por que? Eu não vou conseguir ter paz Agora que eu sei ter um lugar desse tamanho Que não tem nada Eu sempre pude atacar dentro da água Por que isso existe? Por que os desenvolvedores fizeram isso comigo? Eu tô inconformado Eu não quero nem saber Eu vou embora Eu vou embora Mano Não pode É muito simples Não pode Se aquela área não tiver uso O futuro Os desenvolvedores desse jogo São os maiores trolls do universo Agora eu tenho que tomar cuidado Porque eu tô sem o pulmão Quer ver se é o elétron que falta? Não, retalho Só que eu já passei por esse lugar aqui Tipo, 552 milhões de vezes Mas eu nunca tinha entrado nos oceanos Aí agora eu vou pular em toda a água que eu ver Eu vou tentar nadar pra baixo Eu vou tentar nadar pra baixo dela Aqui é onde estava o senhor Andras Não está mais Espero que ele esteja bem Tá, mas creio que não seja esse o assentamento que eu procuro Sei lá Vai que dá pra eu quebrar o chão Pra pegar a chave Tô bolado Tô bolado com tudo agora Será que ele está no centro comunitário? Eu não entrei no centro comunitário Você é nova Turco Rob, isso é tão embaraçoso Eu sou perfeitamente mais sozinho Eu só esperava que tivesse mais soldados pra cidade 1 Eu realmente sou cansado de me preocupar com a penitência Me obtendo Ando, eu saí porque eu queria Eu conheci um soldado do Bastião Ele mora na cidade 1 Ele disse que vai me dar o ingresso da cidade 1 Mas eu quero ir pra cidade 1 Mas eu vou vir pra casa Tá bom Tchau Prazer A pessoa já vai me contar na vida dela O que a gente encontra Só mais chemical Que aqui é perto do início do jogo Então assim Por isso que eu sabia que tinha um assentamento Aqui eu desço pro centro do planeta Não, não é ali É aqui que eu desço pro centro do planeta Como tem a casa da Robin aqui perto Deixa eu dar uma olhada nela Às vezes o... O... Já vim aqui? É meio óbvio o lugar Então pareia sentido que eu já tivesse vindo Às vezes o Gustavo tá aqui na casa da Robin E... É a única que é personalizada Recentemente sem novidades Isso aqui era só pra esconder a chave inglesa mesmo Tudo isso aqui eu considero como perto do acampamento Cara, tem muito lugar bizarro nesse jogo Deixa eu saltar Ah, deixa eu saltar Eu tô andando fazem horas Deixa eu saltar É, eu vou tentar o que eu já deveria ter tentado, mas foi divertido encontrar coisas que eu não encontraria se eu tivesse procurando, é verdade, se eu tivesse tentando encontrar essas coisas eu não encontraria, eu tô encontrando as coisas só porque eu não estou tentando encontrá-las. Mas tudo bem, eu... Eu vou dar uma rodada por todos os acampamentos, todos os acampamentos não, perdão, por todos os... Todos os... Sei lá o nome, todos os locais do mundo que eu posso ir por esse elevador. Eu me odeio quando eu faço essas coisas. Eu sei que alguns vão coincidir com as áreas que eu já fui, mas... Será que é um assentamento? É, acho que é as áreas residuais, eu sei onde é e tal. Será que o assentamento que o Byron falou era nas montanhas e eu só não prestei atenção? É possível, é possível. Porque eu achei a mina, não a saída da caverna. Isso aqui é o laboratório... A floresta. Deve ser extremamente desconfortável viajar dessa forma. Não parece que esse elevador segue muito as normas de segurança. A floresta. Vamos. Tchau. Opa, tem alguém ali. Temos coisas novas. Quem são vocês? Tá tudo bem? O que é isso? É tão lindo. Eu posso respirar? Ah, é a galera da torre fugindo. Que da hora. E aqui não era um lugar... É, aqui era o lugar que tinha aqueles rodas de espinho malditas. Eita, esse aqui não tá bem, não. A grama e as flores são tão agradáveis. Observe essas faíscas no ar. Faíscas no ar é esses pontinhos brilhando que são pra ser tipo... Pisca-pisca, bagalume? Essas coisas! Mas não é essa parte que você vai vendo coisas diferentes à medida que você passa pelas áreas do jogo. Eu não sei onde eu tô indo, novamente. Eu acho que já ficou muito claro pra todo mundo que tá assistindo que eu não tenho a menor ideia do que eu tô fazendo 99% do tempo. Eu ousaria dizer 100% do tempo, mas nem eu me subestimo tanto. Acho que nem pra não saber o que você tá fazendo eu consigo 100% do tempo. Mais um. Eu sinto muito, mãe. Eu fui seduzido pelo mundo exterior. Você pode me punir agora. Vai ser tudo isso. Isso é um vento. É como se a sua respiração estivesse roçando em mim. É, chama vento, filha. Tá, aqui eu ainda não posso entrar. Mas aparentemente todo aquele trampo deu certo. Porque as pessoas de fato saíram da torre. Ó o guarda. Pilotri, eis o pecador que me tornei. Talvez eu não volte dessa vez. Acho que eu achei onde eu tava aqui. De alguma forma eu cheguei no lugar certo. Lembre-se de colocar o peso nas pernas, não nas costas. Mas por qual razão você está aqui? Outra... Então tem outra área do mapa ainda. Eu tô tentando prestar mais atenção nas legendas dessa vez. Porque eu fiquei na dúvida do que o Byron queria dizer. Eu já não tinha me infiltrado na sociedade única. Tá, eu tinha... Ah, a torre do Bastião é outra coisa. Faz sentido, faz sentido. Apesar que... Não, a torre... Era a Black que tava na torre. A Black é da Sociedade Única. Às vezes ela age como uma criança mimada. É o tempo todo. Por pedir desculpas. Tá, Floresta Ferriê. Tá. Eu só não queria perder informações chaves. Eu tinha... Igual aconteceu com o... Como é que ficou no meu mapa? Tem uma parte da torre ali que eu não descobri ainda. Olha só. É uma boa ideia. Será que dá pra eu descobrir ela agora? Que todo mundo meio que abandonou o lugar. Ou será que tá quebrado mesmo as coisas na torre? É exatamente aqui. Não tem nada quebrado. Ah, é onde aconteceu aquele show. Basicamente, tortura. Eu não posso... Eu não posso falar com esses estudantes. Esses aqui são os que não tiveram coragem de sair. Eles estão... Tem um cara que tá fazendo isso na frente do rosto? Na verdade, ele tá fazendo assim, né? Parece que esse andar aqui eu também não explorei. Não, teria o de baixo desse. Que é isso aqui. Que tem uma caixa. Como eu chego lá? O que tem naquela caixa? É importante o suficiente pra eu descobrir como pega ela? Não, não. O problema daquela caixa é que eu sei aonde ela tá. Eu, teoricamente, sei o que eu tenho que fazer pra chegar. E eu não sou bom quando eu sei o que eu tô fazendo. Eu achei as coisas quando eu não sabia o que eu estava fazendo. Tá, mas aqui não tem passagem superior. Se ela foi importante o suficiente... Se ela foi importante o suficiente... Eu não sei se é pra cá que eu tenho que ir. Eu acho que eu tenho que sair da torre, na verdade. Pra encontrar... Pra encontrar... Eu não sei. Talvez já tenha aparecido o local lá na... Na viagem do centro do planeta Floresta Ferriê. Essa é a Floresta Ferriê. Obviamente já apareceu o local. Agora em que lugar da floresta... Achei. Tem um coraçãozinho piscando lá. Vamos naquele coração. É bom que na floresta a gente vai encontrar o... Deixa eu salvar só por garantia. Os estudantes que debandaram. Tá, dá pra eu passar por cima. Pra ali, pra direita aqui, eu chego aonde... Foi sem querer, foi sem querer. Aonde eu tenho que falar com o... Provavelmente o Gustavo. E o amigo dele, né? Ele não tá sozinho agora. Só que eu quero ir muito pra direita, pelo menos. Temos um puzzle aqui também. Temos um puzzle aqui. Tá, deixa eu voltar. Deixa eu descarregar. Eu quero ver qual que é o status base daqueles bagulhos ali. Tá, então... Tá, eu acho que eu sei o que eu tenho que fazer. Eu disse que eu sabia o que eu tinha que fazer. De vez em quando... De vez em quando, eu sei o que eu tenho que fazer. O caso é que dava pra... Ah não, não dava pra fazer isso da outra vez que eu vim aqui, porque eu não tinha como... Atirar a bomba carregada ainda. Tem uma partezinha ali embaixo que eu também não descobri, mano. Não sei por que eu tô tentando completar esse jogo dessa forma. Mais um estudante. Os demônios daqui de fora trouxeram o mundo condenado à vida. Este é apenas um monstro feito de sua concha? Nós fomos libertados para acabar com todos aqueles que romperam o destino. Mas vocês não traíram as crenças de vocês saindo de lá, mano? Não era meio que essa toda a pegada da... Claro, é. Eu tô na dúvida se sobrou alguma coisa na parte de cima, mas... Eu lembro dessa parte, dá trabalho andar aqui. Se tiver sobrado, sobrou. É por aqui! Eu odeio esse bicho. A pena que ele não toma nem do dano elétrico carregado. Como eu estou bem avançado em relação à distância. Tá, aqui foi onde aconteceu a treta toda. Beleza. Ué, pera aí! O bagulho tá falando que tem uma passagem por cima. Dá pra eu ir pro outro lado aqui, no caso. Também, mas... Acampamento... Beleza. Acampamento... Tá, não dá pra transferir os itens de uma área pra outra. Tá, aqui pra cima que tem o coração. Ah, eu lembro desse lugar. O que? O que? Você quer que eu coma o seu cupcake de frutas vermelhas? Você está realmente tentando me irritar? Eu sei o que é. É um doce troniano. Como a história daquela mulher. Desculpe, gosto do meu sério. Eu sei o que está acontecendo por aqui ultimamente. A penitência foi excessiva. Não posso acreditar que os humanos fizeram algo para aborrecê-lo tanto. Não precisa provar o puro prazer. Mas está tudo bem comigo. E outra, até temos poucos mecânicos. Não tenho tempo para isso. Agora é sério. Vai embora. Chaves no inventário. É o doce puro prazer. Ela pegou o trem. Devolve meu doce. Ninguém nega meu cupcake. Me deixa em paz. Tudo bem. Fica com seu doce. Eu não esperava por um ninguém nega meu cupcake. Eu tenho que lembrar esse local. Porque eu tinha começado a fazer ele. Bom, deu certo. Enquanto eu ainda não tinha a bolinha de carga. Eu não podia tirar a energia. Eu não podia atirar a energia. Não era só fazer isso, né? Não era só fazer isso, né? Porque esse bagulhinho parece continuar sendo móvel. Só que eu não tenho nada pra colocar como apoio. Porque ele ainda está cheio de pontos vermelhos. Isso quer dizer que eu posso... Não é só fazer isso. Eu estou pensando se tem como eu acertar a bolinha lá. Enquanto eu me desloco pelos trilhos. Você roubou meu cupcake. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Porque teoricamente, se eu inverter a polaridade, eu consigo passar aqui. A explosão não inverte. Deixa eu resetar a posição daquele bagalho. Não era isso que eu queria, eu apertei o botão errado, era pra ter dado um tiro. Eu tô muito bolado com esse lugar. Mas não vai dar por causa do ângulo de toda forma. Ladra de cupcake. Acho que eu vou lá na missão, cara. Talvez... O coração mudou de lugar. Aquele coração é algo que eu não tô sabendo o que é. Eu ainda tenho que resolver aquele puzzle lá. Mas... O coração mudou de lugar. O que? O que? É a mina que eu tinha encontrado nas montanhas. Não, não, não. Isso existe uma das minhas práticas. Algo novo. Algo inovador. Mais cremes. Mais açúcar. Meu novo e delicioso creme de chifre. Não tô ligando muito de levar dano. Não tô ligando muito de levar dano. As coisas. Eu só demorei a abrir o mapa de novo. Pra perceber que aquilo era... Esse tipo de algo. Vamos lá. O ladra de cupcake. Por que você voltou? Você quer um creme de chifre? Eu quero? É você que quer. Não é se eu quero um creme de chifre. Pare com isso! Você é estúpida. Mas você tá insistindo em envenenar a minha mente. Caramba! Não consigo nem ficar sozinha aqui. O gênero ali tava errado. Eu fui embora daqui. Vou entregar pra você aquele esquema idiota. Se prometer não tentar me encontrar novamente. Não preciso que você... Não preciso que você repareça com alguma afeta de tortas cremosas. Ou qualquer outras coisinhas deliciosas. Química. Aumenta a possibilidade de ajustes na criação. Vai comer peidos de freira. Tô bom. Tô bom. Tô bom. As frases desse jogo Mano, tem uma única Explicação, meus caros É Dorgas Mas pelo que eu olhei No mapa, Tibico não tá mais aqui não Ah, tá sim Oh, essa floresta Ele fica em espelhos, não os culinários Ei, eu ouvi falar que os cientistas Estão eletrificando algumas pessoas Talvez com farinha Da floresta eletrificada Eu não consigo A minha mente não lida bem Com essas coisas O que você quer aqui embaixo? Tá, aparentemente vai ter conversa Vai ter coisa A gente faz essa parte Eu não tô sabendo lidar A decepção da exploração do oceano Foi basicamente compensada Já com essa Eu não sei nem se dá pra chamar isso Que aconteceu de exatamente Diálogo Mas foi muito bom Foi muito bom Eu vou salvar Eu vou ficar por aqui no dia de hoje Meus queridos Eu tenho que resolver aquele puzzle Eu não desisti dele Mas eu tenho que pensar um pouco mais sobre ele Eu não queria ficar enrolando mais Do que eu já tinha enrolado Porque a exploração do oceano Já foi frustrada Aquele puzzle já foi frustrado Então assim Pelo menos a gente achou o Gustavo Já sabemos onde temos que ir A Tibico ali Eu não sei o nome dela Eu só tô chamando ela de baixinha mesmo Era Tia alguma coisa É por isso que eu tô chamando assim Eu não lembro o nome dela Eu tô fazendo as missões dela Que pediu farinha Pra eletrificar pessoas Dorgas, mano Dorgas Eu vou ficar por aqui Não tá dando certo Valeu aí Até a próxima Tchau